Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Finalmente um dia de paz aqui pra gente falar sobre o Clube Atlético Paranaense Os últimos resultados e as últimas atuações não vinham sendo tão agradáveis O que acabou resultando? Acabou resultando num momento de mais críticas, de mais cobrança, de dias mais tensos Só que agora acho que a gente consegue falar sobre o nosso furacão Líder do Campeonato Brasileiro, time com melhor campanha na Copa Sul-Americana De maneira mais leve, de maneira mais tranquila Então convido vocês a deixar o like, se inscrever no canal E óbvio lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos Então se você curte o meu trabalho, se você quer me ajudar, vai lá na KTO e utiliza o código 3 pontos Com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito pra você usar Como você quiser É simples, a conta é simples Botou 100, depositou 100 Ganhou 20% e por aí vai Beleza rapaziada? Então vamos falar sobre o jogo de ontem contra o Vasco Que apesar de ter sido um jogo que na reta final da partida acabou ficando um jogo muito tenso Eu acho que dá pra dizer que foi um jogo que a gente conseguiu mostrar muita coisa positiva Óbvio, o contexto nos ajudou A expulsão do Hugo Moura nos ajudou Eu não tenho dúvida quanto a isso Mas mesmo assim, dentro de um cenário de um Vasco Principalmente no primeiro tempo muito trancado A gente viu algumas coisas positivas acontecendo E eu quero falar bastante sobre dois jogadores em específico Que eu acho que foram dois jogadores que condicionaram muito Acho que foram dois jogadores que trouxeram a vitória pro Atlético Sendo muito relevantes, sendo muito influentes E é natural que essas duas peças sejam tão influentes Porque juntos eu acho que dá pra dizer que formam uma das duplas mais talentosas De meio campistas do futebol brasileiro E eu tô falando de Fernandinho e Bruno Zapelli E pra gente entender o impacto, a influência e como são importantes pro Atlético Eu vou trazer um dado pra vocês Fernandinho e Bruno Zapelli, os dois trocaram 22 passes entre si É um número muito expressivo E um número muito difícil de você ver acontecendo nos jogos do Campeonato Brasileiro Porque, beleza, você tem grandes duplas de meio campistas no futebol brasileiro Everton Ribeiro e Cauli, por exemplo Que é a dupla do Bahia Um time que também tá ali muito próximo ao Atlético Mas eles não se encontram tanto Eles não se procuram tanto Eles não se convergem tanto Sabe? Eu acho que muito da qualidade do meio campo do Atlético Passa por esse primeiro passe do Fernandinho pra encontrar o Bruno Zapelli E também passa da capacidade do Bruno Zapelli jogar em entrelinhas E a partir do momento que o Zapelli se sente confortável jogando em entrelinhas O Atlético parece que tem todo o setor do meio campo Porvoado com muita qualidade Numa primeira camada você tem o Fernandinho garantindo A qualidade nas transições Garantindo a qualidade na saída da defesa pro ataque E faz isso de maneira fenomenal O Fernandinho, cara Às vezes eu sinto que o Fernandinho assim Ele é um chefe de cozinha Podemos dizer Por quê? Porque o Fernandinho não tá ali jogando futebol O Fernandinho tá oferecendo uma experiência pro torcedor Ontem mais de uma vez eu vi uma movimentação do Fernandinho Que eu achei muito interessante Que ele joga todo o time do Vasco pra um lado Pra limpar e dar um passe Depois de induzir a marcação pro companheiro Receber essa bola com muito mais espaço Progredir Então assim Ele direciona muito o time do Atlético Eu vou bater nesse termo Porque eu acho que é muito por aí Que o Fernandinho faz a diferença Sempre tocando da bola Mais um jogo que o Fernandinho Ele quase alcança As 100 ações Algo muito difícil Porque Para pra pensar Cada time divide ali Porcentagem de posse de bola E você tem 15 jogadores no teu time Então pra você chegar A 100 ações com bola Você precisa ser muito o epicentro da equipe Eu acho que não tem como negar Que o Fernandinho é um epicentro da equipe O Fernandinho é um personagem Que o Atlético procura a todo momento O Fernandinho é um personagem Que faz o jogo do Atlético acontecer E volto a dizer Quando tem liberdade Pra chegar à frente É muito diferencial do Atlético Levando em consideração Que é um volante Fernandinho Deu 7 assistências Pra finalização Em um jogo Poucos meio-campistas Conseguem fazer isso No futebol brasileiro Botou o Eric Em condição de finalização Mais de uma vez E tudo mais Então mostra como Ele é diferente Como é uma oportunidade única Ver um jogador Com essa capacidade Com essa qualidade Com esse domínio Com esse entendimento de jogo Com essa leitura de espaço Eu acho que a gente tem Outros vários grandes meio-campistas No futebol brasileiro Nessa do Fernandinho De primeiro homem Segundo homem Às vezes até um terceiro homem A gente tem o De La Cruz no Flamengo A gente tem Porra O Bruno Henrique no Inter Que eu particularmente gosto muito Acho que o Everton Ribeiro Em muitos momentos Faz um papel parecido Enfim Tem vários No Galo O Zaratio É muito bom Mas acho que nada Chega perto do Fernandinho Cara Acho que o nível Que o Fernandinho tem Não tem jogador No futebol brasileiro Nessa função Nessa posição Que entregue Minimamente parecido Sabe E outro que Eu acho que faz parte Dessa dupla Que garante o Atlético Como meio-campo Mais talentoso do Brasil É muito difícil Você falar Pô é o meio-campo Mais talentoso do Brasil Porque você não tem Como quantificar talento Então acaba sendo Uma questão de percepção Então assumo Completamente Essa percepção Que é o Bruno Zappelli Se a gente teve Um grande jogo Ontem A gente teve um grande jogo Do Bruno Zappelli Ganandinho Por um sete assistências Para a finalização Mas olha o perigo Que o Bruno Zappelli levou Das quatro boas Na trave Que o Atlético deu Eu estou tentando Lembrar todas Cara Eu acho que Só o único Que o Pabllo Meteu na trave Ali de falta É que o Zappelli Participou O Zappelli Cruza Pro Eric Entrar de cabeça Bola na trave O Zappelli Bate a falta Bola na trave O Zappelli Chuta de longe Bola na trave Então assim O jogador Que participou Bastante do jogo Teve um aproveitamento De passes incrível Porque eu sempre falei isso Acho que o Zappelli Ele pode pesar na área Acho que o Zappelli Pode se aproximar mais Do gol Mas no final das contas Acho que ele não pode Perder essa essência De ser uma peça Com muita capacidade De ditar ritmo De passe De clarear a jogada Então foram mais de 90% De aproveitamento de passe Quatro passes decisivos O que mostra Que cada vez mais É influente e decisivo Decisivo no último terço Influente Para ver ali O jogo do Atlético Sendo o jogo Protagonista Eu acho que aí Quando você tem Uma peça Como o Fernandinho Quando você tem uma peça Como o Bruno Zappelli Você consegue trazer Muito protagonismo Para a sua equipe Você consegue trazer Muita relevância Para a sua equipe Você consegue Que o funcionamento Da sua equipe Seja muito melhor Seja muito mais Assim Aconteça de maneira Muito mais natural Sabe Então Para a sequência Da temporada Eu não sei O que vai acontecer Na temporada do Atlético Eu espero que no final De contas A gente consiga Ter uma grande temporada Eu tenho certeza Que se a gente tiver Uma grande temporada Passa muito Por o Fernandinho Passa muito Por o Bruno Zappelli Passa muito Por esse meio campo Do Atlético Sabe Acho que o meio campo E eu insisto Isso desde o início Da temporada É o setor protagonista É o coração Dessa equipe Em algum momento O Cuca tentou Privilegiar muito O setor de ataque Botando três pontas Canó por dentro Mas É inevitável Você ter o Fernandinho Ali É inevitável Você ter O Zappelli Ali E até mesmo O Eric Que eu acho Que mesmo oscilando É um jogador Necessário Para o setor Tanto na hora De ser esse elemento Surpresa Como foi contra o Vasco Quanto na hora De dar Mais sustentação Defensiva Para a equipe Do Atlético Ah Thiago Mas eu acho O meio campo Do Palmeiras Melhor Eu acho O meio campo Do Corinthians Melhor Do Santos Irmão Direito Direito seu Mas eu cravo Aqui Não é chute Não É cravada No meio campo Do Atlético É o mais talentoso Futebol brasileiro Sem dúvida Com essas duas peças Cara Conta até um bastidor Para vocês Que eu nem sabia Se eu podia contar O Fernandinho É um cara muito próximo Do Bruno Zappelli Tá Mas não muito próximo De ligar para o Zappelli Pô vem jantar Na minha casa O Fernandinho Ele é muito próximo No sentido Garoto Faz isso aqui Recebe a bola assim Domina a bola assim Já teve até alguma comparação Interna ali De pessoas Brincando Que o Fernandinho Encontrou Um jogador Muito parecido Com o que ele tinha Ali no Manchester City De toques rápidos De aceleração de jogada De controle de jogo No Bruno Zappelli Então em alguns momentos Zappelli e Fernandinho Juntos Lembra Lembra a dinâmica de jogo Que vários Ali do meio campo do City Ofereci Óbvio Brincadeira ali Dos bastidores Mas Trouxe aqui Para vocês Beleza rapaziada Tamo junto É nós Eu amo fazer Esse tipo de vídeo Cara Depois de vitória Exaltando o time do Atlético Exaltando os jogadores Que eu mais gosto De ver Vídeo delicinha De fazer Valeu 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 Tamo junto